Olá, seja bem-vindo ao Lagoinha USA. Esse é o nosso canal do YouTube e estamos aqui no Todo Dia, o nosso devocional de segunda a sexta-feira, que é liberado para abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu sou o Leandro e eu tenho uma palavra que diz, as bênçãos do Senhor te seguirão. Mas antes disso, eu te encorajo a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e também se inscrever no nosso canal para que você possa, todos os dias, receber mensagens que são geradas aqui na nossa igreja, mas que irão abençoar toda a sua família. Eu queria ler com você Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, que diz, Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Existe um favor que acompanha a obediência. Quando nós decidimos obedecer os princípios de Deus, nós percebemos que temos acesso a portas específicas que nos dão direção profética para a nossa vida, que nos dão instrução a respeito daquilo que nós devemos fazer, de como devemos agir. E quando decidimos, de forma intencional, caminharmos em obediência à palavra de Deus, percebemos que existe uma graça sobrenatural, um favor divino de Deus que nos encontra, que nos acha. Aqui, nesse versículo em específico, o Senhor diz ao seu povo que se vocês caminharem em obediência, as bênçãos do Senhor te seguirão. Eu quero te encorajar a caminhar em obediência, não se mover por conta de propostas, mas se mover por conta do seu propósito, pois quando estamos alinhados com o propósito de Deus, percebemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se alinhe hoje com a palavra de Deus, se alinhe hoje com aquilo que Deus tem direcionado à sua vida e à sua casa, e você vai perceber que você não vai precisar correr atrás de oportunidades, mas a bênção do Senhor irá correr atrás de você. As bênçãos do Senhor te acompanharão. Obedeça ao Senhor e experimente esse milagre no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.